Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a minha cama tá arrumada, mas sem o lençol. Aí eu fui lavar o lençol, que ele tava com umas manchas, sabe? De creme, essas coisas assim que eu fui fazer o pé em cima da cama esses dias e acabou manchando, olha que dó, gente. Mas eu tô precisando comprar uns jogos de cama, de lençol novo, porque esse jogo de cama aí praticamente é desde quando eu casei. Eu nunca mais fiz compra de lençol aqui em casa. Então eu tô precisando urgentemente fazer uma compra de um edredom bonito pra colocar em cima da cama e uns lençóis bem bacanas aqui pra casa. E depois que eu comprei esse mope, gente, eu praticamente nem tô usando vassoura. Ele pega todos os poeirinhas e pelinhos que tem pela casa e ainda deixa um brilho legal no piso. Então eu tô amando essa nova aquisição desse mope. Agora aí no banheiro eu vou dar uma organizadinha, porque o banheiro já tá bem limpinho. Como eu vou fazendo essa manutenção do banheiro quase todos os dias aqui em casa, então eu tô deixando ele mais organizadinho. Eu coloquei o espelho aí no banheiro, mas eu vou fazer um outro vídeo mais completinho, porque esse banheiro foi reformado. E eu tenho os vídeos tudo certinho desde quando a gente tinha o outro piso branco no banheiro, mas eu tô deixando esses vídeos guardados pra fazer um vídeo completinho da reforma desse banheiro pra vocês, porque ainda tá faltando colocar uma janela maior aí no banheiro e o box. Então por isso que eu ainda não mostrei tudo certinho, um tour pelo banheiro, vamos dizer assim. Mas logo logo, quem sabe, a gente coloca o box aqui em casa e eu termino esse vídeo. Esse vídeo tá guardadinho pra mostrar pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a manutenção do banheiro é isso, gente, basicamente é isso. Às vezes eu não lavo o chão, mas como tá reformando aqui em casa, então tá bem empoeirado, tudo tá empoeirado aqui. Então às vezes a gente entra ali no banheiro e o banheiro precisou dar essa atençãozinha melhor e eu lavei o piso. O quarto do Yuri já tá bem arrumadinho, né? Porque essa semana ele ficou de preguiça, eu não quis muito brincar com os brinquedos dele, ficou mais na televisão e eu também fiquei com ele mais no colo. E eu tô aproveitando ele o máximo que eu posso, né? Até o outro bebê nascer, porque depois eu vou tá cortada, né? Que eu vou fazer cesárea, então eu não vou poder pegar peso, né? Só vou poder pegar ele mais sentada. E também o outro bebê chega, aí demanda mais atenção da gente. Então eu tô dando o máximo que eu posso de atenção pra ele agora. E às vezes eu fico até meio deprimida, sabe? Porque eu fico com medo de não conseguir dar conta dos dois bebês. Então, nossa, tá sendo uma fase bem difícil pra mim. E às vezes eu tô tendo um pouco de insônia. E cada noite aqui é uma luta. Pode ver que ele tá dormindo no sofá, porque ele e o Felipe essa noite aí dormiram os dois no sofá e eu dormi na cama lá do quarto. Mas eu ficava assim do quarto pro quarto do Yuri. Do quarto do Yuri eu ia lá fora na rede. Então as minhas noites estão sendo bem turbulenta, assim, sabe? A noite pra mim é um martírio. Eu não gosto da noite. Eu sofro muito, porque parece que quando tudo fica em silêncio, a minha mente começa a trabalhar demais. E eu não consigo relaxar pra dormir. Mas com a graça de Deus isso vai passar, né? Porque gravidez é assim mesmo. Os hormônios ficam todos a mil. E se Deus quiser, logo isso passa e já vem o bebê, vai ser só alegria. E tudo vai dar certo. A gente tem que ter pensamento positivo, né? Eu tô tendo que passar algumas peças de roupa aí, porque ficou um pouquinho amarrotada, porque eu não tirei logo em seguida que a máquina terminou de fazer o ciclo dela, né? De secar as roupas. Então ela ficou um pouquinho amarrotada, eu coloquei a roupa na hora que eu fui dormir e acordou essas camisetas aí todas amontoadinhas. Então elas estavam amarrotadas. Aí eu tive que passar. Mas não é necessário passar se você tirar elas logo em seguida que a máquina secou. Porque elas vão estar bem sequinhas. Então é só você dar uma passadinha com a mão. Mas quando eu fico com essa preguiça, né? E coloco a roupa pra secar na hora que eu vou dormir, aí não tem jeito. Eu tenho que acabar passando algumas peças de roupa. Mas eu só passo mesmo as camisetas do Felipe e as roupinhas do Yuri. Mas só pelo lado da frente ali mesmo, sabe? Só pra dar uma desamarrotadinha, assim. Não é aquela... Sabe? Aquele passar de roupa profissional, assim. É só pra dar uma carimbadinha mesmo e deixar um pouquinho esticadinha a roupa. Aquele passar de roupa. Aquele passar de roupa. Ai, vocês me perdoam nessa parte do vídeo, mas é que eu tô precisando comprar um blackout ali pra janela da cozinha. Porque não tem condição, gente. Fica explodindo essa luz aí. E tá muito difícil de gravar vídeo aí na cozinha. Eu só vejo isso na hora que eu vou editar. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, e depois que eu terminei, né, de guardar toda a louça da lava-louça e dar uma varridinha no chão aí, eu tive que acabar jogando esse restinho de comida que ficou aí do dia anterior. Porque ficamos de preguiça aqui e acabou que ficou aí em cima do fogão. Não colocou na geladeira, né? E tá muito calor aqui no Paraná, então vocês já viram, né? Fica fora da geladeira e já azeda tudo. Que dó! Ó, infelizmente tive que jogar fora, não teve jeito. Mas eu já tô colocando aí um feijãozinho pra descongelar. Vou fazer um pouquinho de arroz. E uma linguicinha na airfryer. Eu tô fazendo um almoço bem prático e rápido aqui hoje, porque eu tô com bastante servicinho no computador pra fazer depois que o Yuri for pra escolinha tarde. Então eu tenho que aproveitar pra render aqui o serviço de tarde. Então eu tô fazendo uma coisa bem simples, bem descomplicada, pra mim ficar o mínimo de tempo aí na cozinha. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto